O Sistema Sebrae sempre foi uma organização que primou pela valorização do seu colaborador. O profissional do Sebrae, ele recebe capacitações ao longo de toda a vida. O profissional do Sebrae tem um senso de pertencimento. Faltava o último elo, que era o elo da Previdência complementar. Implantamos nos últimos cinco anos o Sebrae Prev. E nesse momento de celebração de um instituto e de um plano que tem credibilidade, que é respeitado pela sociedade, cabe-me, como vice-presidente do Conselho Deliberativo, agradecer a confiança de todos os colaboradores que em número crescente têm aderido ao nosso plano, assegurando uma terceira idade com mais felicidade e com mais segurança. Tenho convicção que o nosso instituto e o nosso plano é gerido por profissionais competentes, competentes, compromissados, um diretor-presidente voluntário, pertencente aos nossos quadros do Sebrae Nacional, que conta com também inteiro apoio da diretoria, da patrocinadora fundadora, e é tratado com muito respeito, com muita austeridade, com muito senso de compromisso para com o futuro de todos os colaboradores do sistema Sebrae. Aqueles que ainda não aderiram, eu faço essa convocação, que é fundamental, é fundamental que qualquer colaborador esteja coberto com a Previdência complementar, para que tenha, como disse, uma terceira idade mais tranquila, uma terceira idade com mais qualidade de vida e com mais felicidade.